Fenômenos climáticos que atingiram o país no ano passado afetaram muito a safra de café, viu? E com isso houve um aumento no preço. O cafezinho, gente, deve ficar mais caro, viu? O café já está mais caro. O tradicional cafezinho, que você está acostumado a tomar todos os dias, à tarde, né? Vai ficar mais caro, viu, gente? Em Mato Grosso do Sul não foi diferente. A Daí Oliveira, ela visitou, inclusive, alguns destabelecimentos aqui da cidade para saber a opinião dos Três Lagoenses a respeito desse reajuste no preço do café. O tradicional cafezinho que as pessoas estão acostumadas a tomar nas padarias e cafeterias pode não ter subido tanto. A média é de 10% a 12%. Mas o café solúvel subiu em média 55% nos últimos 12 meses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatísticas, o IBGE. Diante deste cenário, que causa a queda na oferta, mesmo com a alta demanda de procura, o consumidor paga um pouquinho mais caro. Muitos estabelecimentos tentam driblar este repasse ao consumidor. Não dá para repassar também, né, o que sofremos de aumento para o cliente, porque senão a gente não consegue vender. A gente sofre, né, com o aumento, só que a gente tenta não congelar, mas fazer de tudo para que o cliente também não pare de consumir o cafezinho, que faz muito bem, né, para o nosso dia a dia. Em alguns lugares, houve uma queda na procura do café. Este estabelecimento, que vendia cerca de 20 expressos por dia, varia agora entre 10 a 15 no momento. Mas, ainda assim, avalia que a procura é muito boa e alguns reclamam do preço. Mas, mesmo assim, não deixam de consumir. É, reclama, mas está aqui todos os dias. E a gente acaba fazendo um descontinho também para quem é do comércio, para poder ajudar, que a gente sabe que é a dificuldade de cada um que passa. A gente também tem a dificuldade de comprar, mas a gente sabe a dificuldade final, né, do consumidor final, que está passando, mas é isso. É um dia de cada vez, a gente vai, com certeza, com garra, a gente vai superar tudo isso aí. Todos nós vamos superar isso aí. O consumidor que compra o seu café para fazer na sua casa, ou que venha tomar aqui numa nanchonete como essa, realmente tem se deparado com essa diferença de preço. Porém, nós, empresários, nós temos que balancear. Mas, assim, a gente não pode aumentar o pé da letra, porque acaba, a gente precisa também vender, a gente tem funcionário para manter, né. Então, assim, é economia brasileira, né, é assim que funciona. Mas, assim, o consumo existe e não vai deixar de existir. Com a queda na produção no ano de 2021, o preço do cafezinho, esta preciosa bebida, elevou-se em muitos estabelecimentos. Alguns, como é o caso deste aqui, conseguiu congelar os preços para não repassar ao cliente. Mas, em 2022, é como se cada ml desta bebida valesse ouro. E vale, viu? Porque é muito bom, por sinal. Esse aumento, nós não repassamos ele para o cliente. Nós estamos pagando esse valor para continuar com um preço bacana para o cliente poder saborear a bebida tranquilamente. E o driblar, você vai levando até ver onde que você aguenta. Eu acredito que, subindo ou não subindo o preço, o brasileiro, ele continua tomando café, que nós somos apaixonados por café. E eu acho que, infelizmente, nós estamos acostumados, né, tudo sobe, 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 só não sobe o salário. Mas eu acredito que o brasileiro vai continuar tomando café, subindo ou não. Em Três Lagoas, a média de preço do café puro varia entre R$ 4,50 a R$ 6,00, entre xícaras de 50 e 60 ml. Há quem faça somente o uso dele em casa e quem bebe somente nas padarias, cafeterias e outros estabelecimentos que também servem o produto. Em casa eu não tenho, porque eu moro sozinho. E daí eu vou botar a padaria todo dia se eu tomar meu café. Eu tomo em casa, mas se eu vou em algum estabelecimento que tem o café fresquinho, eu gosto. Apesar de ter aumentado muito, você tem que estar vendo onde está na promoção, tudo vai correndo atrás. E eu tenho umas marcas que eu gosto mais, então aí eu não compro qualquer um. Para os amantes de café, as notícias é de que as mudanças climáticas poderão tornar o planeta menos adequado para o cultivo de café até o ano de 2050, segundo um estudo publicado pela revista científica PLOS One. Apesar disso, Ognancy e seu esposo, Luiz Carlos, não ficam sem, esteja ele mais caro ou não. Aumentando ou não, o cafezinho de todo dia a gente tem que garantir. Ah, com certeza, com certeza. O cafézinho é tradicional bebida do brasileiro, brasileiro que é brasileiro, não fica sem um cafézinho. Se um dia ele chegar a 10 reais, não importa, o importante é garantir. O importante é garantir, não importa o preço. E como o senhor falou, vocês têm sempre aquele costume de sair para melhor apreciar, para melhor saborear. Isso, habitualmente a gente faz isso aí, entendeu? É bom que você dá uma saída, né? Distrai um pouco e pute um cafezinho diferente, né? Daquele caseiro, né? Todas as manhãs está na nossa mesa também, né? E quando se fala em aumento, não inclui somente o café puro, mas também as bebidas que tem ele como base, como o caputino, o famoso pingado, o frappês e muito mais, que também representam boa parte da procura dos clientes. Afinal, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água. A constatação é da Organização Internacional do Café e da DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.